Oi, meu bonitinho, hoje eu sou o Gabriel Oi, meu bonitinho, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito legal aqui no canal, que é quem é mais provável Trouxe aqui essa criancinha, que é a presença Prazer, Gabriel, de Bilisabel Bilisabel, rapaziadinha Então vamos começar, nossa produção vai falar quem é mais provável Produção Se vocês querem um vídeo de Gabriel maquiando e eu maquiando ele Coloca aí nos comentários e deixa muito like Pra eu maquiar ele e ele me maquiar Não, é que deixa, mas comenta não Comenta, deixa a Marcele te maquiar, Gabriel Tem ela e ele e a gente vai responder as perguntas que a produção fala Se vocês quiserem, eu coloco É só vocês comentarem Hashtag e botar a Gabriela Valeu, obrigado Ah, peraí a gente A gente vai rodar Então vamos pra primeira pergunta Peraí, nem te bloqueio, Silva Com certeza Eu Com certeza Não tem ela e burra Era pra tá ele Era pra tá eu Não, ele ou ela Ele ou ela Com certeza é ele Ele fica bolado à toa e do nada O bagulho tá de idade Ele fica bolado à toa e do nada Então com certeza é a Gabriela Não sei voltar a mania Vai tá lá, vai tá lá Bora Próximo Gabriel, certeza? Não, ela Ela sabe que ela Eu nem bebo Eu também nem bebo Você é maluco? Mentira, vai Você é maluco? Ele Você vai bater Ele Eu vou bater Eu não bebo Ela Ele, ele, ele Certeza E se for Não, não, não Os dois é você Eu não vou sumir nunca Pô, eu consigo trocar um dia Um doge zap De mim, né? Pessoal De mim, né? Iludida Você Muito você Próxima pergunta Marcelo Gabriel Marcelo Você que inventaria uma mentira pra não me magoar? Claro Ele, com certeza Eu Marcelo Eu sou trouxa Marcelo Faz uma surpresa pra mim Vou pensar no teu caso Marcelo Eu Certeza Certeza que sou eu Próxima pergunta Gabriel Gabriel Certeza Gabriel Vou lançar Se o Flamengo for campeão da Libertadores esse ano Eu Vou correr pelado na rua Ele tá Vou botar no vídeo Se o Flamengo for campeão da Libertadores esse ano Eu corro pelado Eu vou gravar pra tu Vai, vai Próxima pergunta Gabriel Gabriel Não, mas eu também Vai nervoso Não, depende Se for por ciúme Gabriel, briga em pluma Não, brigo por ciúme Por... Pai Eu acho que... Não, eu brigaria... Eu brigaria por ciúmes Se eu ver alguma coisa Eu brigaria na rua por ciúmes Mas o resto é em casa Por ciúme de quê? Próxima pergunta Vamos, próxima pergunta Parceria Cara, é a pessoa mais dramática que eu conheci na minha Você não me ama, né? É a pessoa mais dramática desse mundo É muito Você me ama Mas ela é muito dramática Você me ama Peraí, cara Você não me ama, né? Posso falar com o público? Você não me ama Eu te amo, cara Eu te amo, tá bom? Pronto Mano, muito dramática demais Só quem conhece sabe Próxima pergunta Próxima pergunta Preso Mentira, eu ia ser preso Por quê? Porque você só faz merda É mais pra você ser preso do que eu Brigar em público Você arrebenta alguém aí É... Que dejeitão, né? Gabriel Ou Antes Não esquece de Ativar o sininho Se inscrever no canal E deixar o like Deixa o like, 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 like Dancinha do like Vai fazer dancinha do like Like, 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 like Aí depois tu vai lá no meu Instagram Instagram, Instagram, Instagram Instagram vai estar passando aqui na tela de novo Pra você não perder tempo E ir lá correr E na descrição desse vídeo Gabriel Gabriel, que ele é maluco Não, mas eu acho difícil Eu já fui mandado embora Pra eu parar de casa Mas fugir nunca Já tive vontade Mas nunca tive Então, você já tem vontade Eu nunca vi Lógico Sua mãe é um amor Gabriel, certeza Gente, mas eu nem pego a minha Pra ser da lá Quase Marcelo Eu, certeza Eu, certeza Ai, peida que nem o elefante Mentira Mentira Mentiroso Eu não peido Eu, eu solto o perfume Eu solto o perfume Para de graça Peida que nem o elefante Para de graça Eu não peido Eu não peido Próxima pergunta Gabriel Gabriel, porque ele caga pra mim Não é? Não é porque eu cago Mas eu conseguiria A partir de hoje Então a gente está uma semana Sem se falar Vai ficar uma semana Sem se falar Próxima pergunta Gabriel Eu não tenho ciúme de você Eu não tenho ciúme de você Que ciúme de você eu tenho? Que é que eu lancei aqui no YouTube Para rapaziada Não, mas ultimamente você tem sido mais carinhoso do que eu Ultimamente, mas é sempre Ultimamente ele tem sido mais carinhoso Mas eu sou mais carinhosa Não, ultimamente eu tenho sido básico Você vai mentir Marcelo Não Eu, eu, eu Gabriel Eu sou honesto Gabriel Fique honesto Você é ignorante Eu sou honesto Que mais? Você Você Gabriel Eu acho que eu vou extrair Gabriel Não estou te entendendo Gabriel Eu sou o mais progresso Eu sou um gado da situação Pô, eu sou um amor Eu sou um anjo Eu vou trair como É igual o Lucifer Um anjo Então gente Foi esse o vídeo Se vocês querem mais vídeos como esse Deixem nos comentários Espero que vocês tenham gostado Vai estar passando aí no final Outros vídeos para vocês poderem ver aí no canal Tá bom? Mas nenhum vídeo é como esse Um beijo Porque não tem o Gabriel Tchau Tchau não, vem cá Beijo por boletinhas E não me ama Eu te amo Eu te amo, cara Eu te amo Tá bom, pronto Mano, muito dramático Só quem conhece, tá? Não, depende Muito, tá? Não, só quando eu quero atenção Sempre É, eu sei que pra atenção Você nunca me dá Próxima pergunta Segue o bairro Que eu me guardo de resenha Próxima pergunta Tchau 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 Obrigado.